E chamou a Deus a luz do dia e as tinieblas chamou a noite. Muito interessante, eu quero que você percide as coisas que Deus faz e como Ele faz. Ele tem nome no que faz. Eu quero que você percide que Deus põe nome. Nós vemos que há nomes na Bíblia, não é? Porque sim. E diz em Apocalipse que Ele dará um nome. A luz que diga aqui, porque eles foram até o fim. Todo o que é de Ele tem um nome. E Ele me dá. Você tem o seu perito, a dados, o nome para seu perito. Todo o que pertenece a você, a você, dá nome. Se você tem um filho seu, dá nome. Põe o nome. Ou seja, tudo o que pertenece a você, te dá nome. Ou seja, é muito importante o nome. Quando Deus lhe dá um nome, quer dizer, é meu. Eu quero que você tenha um nome.